Fala meu povo, é isso, amei, chorei É isso aí, fim, eu amei Beijos e até a próxima Eu amei tudo, amei tudo, chorei Acertei, acertei Que a trama era o tal E o Nick brigar com o menino Tópico lá Pra eles se darem bem Com o Harry insuportável Teve briga com o Ben, teve briga com o Harry Distribuíram briga Nesse final de temporada, foi maravilhoso Amei todas as brigas que aconteceram Todas pontuais E muito bem organizadas Eu gosto de séries assim Que não são sobre tramas absurdas Não são sobre... É dia a dia, né? É sobre o ser humano É isso E o ser humaninho é o que importa um pouquinho Gente, o ser humaninho Nick E o ser humaninho Charlie No cinema, eles são muito fofos Sabe? Eu gosto, sabe do que? Do ator que faz o Nick Ele pegou uma carinha Do Nick mesmo Do quadrinho Que é uma carinha de quando o Charlie Faz alguma coisa que ele não sabe como agir Ele fica tipo O que eu fiz, Charlie? Ele faz uma carinha Um drama Sente um peso Uma densidade Assim E o Charlie Da mesma forma que ele é muito emocionado Pro... Meu Deus O Nick me ama Eu tenho certeza Ele é muito emocionado Pro... Todo homem O meu dele Ah... Ele fica muito nervoso com tudo Ele é muito impulsivo Ele decide Que é o que o Tal falou pro Nick, né? O Charlie Ele decide que as pessoas não gostam dele E é isso Ele vive isso constantemente É, ele sofre E não importa o que você fala É pisciano Ele acredita naquilo É pisciano O Nick... O Charlie é pisciano Demais E é muito bonitinho Assim Ver como que ele tá Super emocionado Assim Até na parte que ele se prejudica Que é de acreditar Que ele tá terminando as amizades do Nick Que o Nick tá deixando de viver Por conta dele É... O Ben, cara É o puro suco do heterotope Que acredita que é hétero E não é É, sabe? Mas ele acredita e vive aquilo Mas gostei do que o Charlie falou pra ele Né? Tipo, olha só Não é porque você não se decidiu Que você tem que me diminuir Exato Se resolva Viva E me esquece É, e é bonito que ele fala, né? Você não me odeia Você se odeia É... Então você se lute agora com você Então, mas o bullying é isso aí É a pessoa se odiar É muito dolorido, assim Ver toda essa parte mais dramática da história Tem algumas pinceladas ali Que eu não sei se você pegou Mas em alguns momentos Você já reparou que o Charlie não come? Não Quando ele chama o Nick Pra almoçar na escola Todo mundo sempre tá comendo Quando ele tá com os amigos Todo mundo come Todo mundo come Ele não come Guarda essa informação Pra segunda temporada aí Sério? Vai ter dificuldade Que é um easter egg Que é um easter egg Que ele não fica declarado Ele não é verbalizado Mas acontece ali Tava sempre ali A gente que não presteu atenção Exato E tem um momento ali Tipo, a irmã dele Ofereceu te fazer pizza Aí ele falou Não, não tô com fome agora Mas faz que depois eu como É sempre assim, sabe? É sempre Vamos marcar A gente come Mas você percebeu de primeira? No quadrinho, não Não? Não Eu fui, tipo, ao longo Quando virou pauta Que eu voltei Aí eu falei Calma, ele nunca come De fato E nesse Porque normalmente você Se liga, né? Esses detalhes alimentícios Não, não notei Porque as pessoas em volta dele Estão sempre comendo E aí ele não fica em evidência Ele passa despercebido Mas assim, acho que é no penúltimo episódio Agora eu não vou lembrar Como a gente assistiu os dois juntos Sim Tem um episódio que Eu não sei se é o professor Que pergunta pra ele E ele fala que não Que ele não vai comer nada No cinema O Nick pergunta sobre a pipoca Ele não quer E ele desconversa O tal chama ele pra almoçar E ele não vai E aí ele chama o Nick pra almoçar O Nick come Ele não Ele tá sempre Escapando, entendeu? Da comida E as coisas vão ficando Em maior evidência Porque o cerco vai apertando Assim Ele vai precisando Tomar decisões Enfim A série deu uma expandida Nessa relação Ela segue um caminho ali Um pouco diferente Do que é nos quadrinhos Botando determinados acontecimentos Em lugares diferentes Mas trazendo a essência Dos acontecimentos Que precisam ter Então uma coisa que eu gosto Dessa adaptação Já deixando aqui A bola levantada Pra live Não, pra live Até que a gente vai fazer Do quadrinho versus série É uma história Que ela não se preocupa Em ser 100% fiel Ao quadrinho Mas ao mesmo tempo Ela entende Que determinados momentos Do quadrinho São importantes Pros fãs Sim Então ela entrega Uma construção narrativa Diferente De um jeito Que respeita Todos os públicos Que estão ali assistindo Sim E isso coloca Pra mim Heartstopper Num lugar muito honrado De adaptação literária Eu até falei Hoje cedo, né Que eu acho que deveria Tipo, pegar E encaminhar Por inbox Pra todos os showrunners Que fazem adaptações literárias É assim que se faz É tipo, cara É benchmark Tipo, se você for fazer Alguma coisa Use isso daqui Como referência Entendeu? Porque é perfeito De verdade, assim Eu fiquei apaixonada Completamente Eu acho Vamos falar sobre detalhes Você falou do cinema Eu quero falar Do tal como o amigo Que obriga outros amigos A assistirem filmes Sim Eu fui esse amigo Você foi esse amigo? Na adolescência eu fui Que chato Eu chamava a galera Pra casa Pra botar filme Que ninguém tinha visto E aí você queria Que as pessoas vissem Pra você conversar Com as pessoas sobre isso Isso Entendi, Pandamendes Minha vida se resume a isso Eu cresci e continuo sendo essa pessoa E o humor? Faz aí sua cara de entediado Não, entediado Pandamendes Não tem essa sobrancelha aí não É o tal Pandamendes é o tal Verdade Não sou não Aí o que que acontece? Outro ponto importante A comentar do último episódio O dia do esporte Eu amei isso Isso é uma adição da série Então, eu nunca vi Nada igual E eu gostaria muito Que tivesse isso no Brasil Você queria fazer essa requisição Não, eu... É, eu queria fazer essa requisição Aqui pro Ministério da Educação Brasileira Por favor Presta atenção Nos nossos vídeos Por que não? Porque assim É muito legal Imagina você ter a oportunidade De você experimentar É, é muito legal Leia-se Eu estaria na plateia Não, mas você não tacaria um dardo? Ah, tacaria Tipo, tem algumas paradas Que dá pra participar, sabe? Ah, dá, dá Verdade Então assim É algo que eu nunca fiz Mas que eu gostaria de fazer Eu gostaria de ter a oportunidade De fazer nas na adolescência Mas é legal, né? Porque é uma competição ali Que mistura As duas escolas No caso, misturaria todas as séries Se fosse numa escola, por exemplo Que tá todo mundo junto Misturaria ali gêneros e séries E tanto faz É só pelo talento É só pra você fazer aquilo que você quer É só pro talento E aí você vai lá e faz E ainda tem um professor No alto-falante Zoando os esportes Nossa, maravilhoso É muito bom Eu seria esse professor Que zoaria os esportes E os alunos E agora todos reunidos Para fazer um esporte Que eu não entendo E não vi sentido nele E tanto faz Corram, adolescentes Gastem seus hormônios insuportáveis É isso Eu seria essa pessoa A gente podia apresentar junto A gente podia apresentar, né? É isso Mas o que eu gosto Dessa parte do dia dos esportes É que trouxe a referência Do beijo dos dois E do sair do armário Que não é bem um sair do armário Do Nick Trouxe isso do volume três De Hard Stalker Pra agora Pro começo da história Também não dava pra enrolar muito E quando termina o volume dois? Termina assim? Ai, agora, peraí Agora ficou na dúvida, né? A gente gasta um tempo aqui A gente tem tempo Uma grande mistura na minha cabeça Isso Deixa eu ver aqui Eita, eu já vi isso Ah não, pera Aquilo ali é o começo do três Ah, termina com a conversa do... Do Nick com a mãe Olha, é exatamente igual, ó Só que eles falam que se amam Se abraçam Eles choram E aí ela fala E o Charlie não pode ir pra minorca com a gente Mesmo sendo seu namorado Ai, gente É muito fofo isso Ela dizendo que o ama Gente, juro Leia um Hard Stalker Cara, e agora eu entendo A Olivia Ai, ele ficou na chuvinha Eu entendo Não ter falado nada sobre a Olivia Coman Sim Porque o grande final é ela ali Participando Ai, gente Como não amara esses dois? Olha isso aqui O Charlie Atracado no Nick Tipo, meu namoradinho Ah O lance da praia não teve, né? Não, não tem Aí, tem A Cris já tá suada Não, eles não Igualzinho esse aqui, ó Eu tava, tipo, em Paris já, entendeu? Paris? É, porque o três se passa em Paris Eles viajam de escola Ah, tipo Homem-Aranha longe de casa É que, ó Ontem você falou que queria que eu parasse de revelar o que você fazia Significa que você quer sair do armário? Aí ele fica, tipo Sim Cara Ah, na série foi o contrário Ele que levantou o tema É, mas é muito bom Porque olha a carinha do Nick Não é a carinha que o ator faz É Eu acho muito engraçado essa carinha de pânico aqui Ele fica, tipo Meu Deus, por que o Charlie tá me pressionando? Aí ele fala Mas ele é muito mais forte no desenho, né? Sim, ele é bem maior E aí tem um detalhe Que você... Ó, ele fala Ó, eu gosto tanto de você Eu amo gostar de você Aí o Charlie fica What the fuck? Eu quero te rir Aí ele sai gritando Ó, eu gosto do Charlie Spring De um jeito romântico Não só como amigo Olha isso aqui, gente É muito bom É muito igual Tipo Mas aí agora tem um detalhe Ah Tem como você colocar na edição Como os atores estão hoje? Tem Então A gente tá perguntando Então quer dizer que a gente tá namorando? Aí o Nick Ah, sim Tá maluco, Charlie? A gente tá... Tá bom A gente vai começar É isso Durante os episódios E aí olha ele aqui É, é muito bom O link tá aqui na descrição Boa, a gente se quer Olha só Uma coisa importante Nossa, meu cabelo foi embora É isso É o final de maratoxinha É isso Porque tá arrumada Estrachada Parabéns Terminamos mais uma maratoxinha Uh Lembrando Teremos dois conteúdos extras de Heartstopper Ah Um que Ingrid já está confirmada pra participar Sim Que é muito mais conceitual E vocês vão descobrir em breve Ah E outro Que teremos Gabi e Cris Cris Rantin E Gabi Orsini Que são super fãs de Heartstopper também É isso E que vem bater um papo com a gente Mas, mas, ó Eu quero ver Eu vou resumir essa live Ah, que fofinho Ah, eles são muito fofos Não é Isso que Eu amei É, é isso Mas quando a Mendes Heartstopper É isso Do início ao fim Tanto no quadrinho Quanto na série Eu acho que tem mais profundidade Não tem É Ah, é muito fof Ah, muito fofinho Mas olha só Gente, a Alice Oseman A criadora Ah, você falou na minha frente Eu ia falar isso agora Eu estou tentando falar isso Há maior tempão Ah, eu não sabia E aí tu me corta Pra falar o que eu ia falar Sim Fale Para de ser o tal Fala Não, você já falou Eu sou a Elia Leotau Gente, olha isso daqui Que insuportável Fala Você já falou Eu vou repetir Mas você não tem nada pra falar Você só ia falar essa frase Eu ia falar essa frase E ia falar que eu achei incrível Porque ela estava trabalhando Ela estava desenhando Dentro do trem Que tinha desenhos dela Ao lado do casal Que ela criou No quadrinho Que ela fez E vocês que lutam Aí você pensa É o multiverso dela mesmo Existe algo Nos trens da Inglaterra Que é mágico Pra criação Pra te tornar Um sucesso mundial Nossa, total Tem músico Que fez música no trem Aquela que não pode ser nomeada Mas não é só ela Diversos escritores Escreveram seus livros No trem E são um sucesso Ou até o Paulo Coelho Falou Eu acho que eu vou fazer isso Foi escrever um livro E foi um sucesso Eu tenho que ir pra Inglaterra Para criar qualquer coisa Dentro de um trem É isso, qualquer coisa Nem que seja um boneco De paletim Vai ser um sucesso mundial Um boneco de paletim É Mas ó É incrível Heartstopper Eu ainda estou processando Já saiu vídeo aqui no canal Em que eu te falei Algumas coisas Que com certeza São perfeitas na série Porque Essa maratoxinha Só sai no dia da estreia Mas o embargo Da dona Netflix Cai no dia 15 Então no dia 15 Eu já postei um vídeo Ah tá Do Heartstopper Então dá uma olhada Para a gente é futuro E para a galera é passado Muito confuso isso Mas é Porque o tempo é relativo Dá uma olhada aqui Na descrição Para ver esse vídeo Provavelmente já deve ter saído Outro inclusive Porque eu já tenho aqui Pelo menos umas duas ideias Ah que legal Para antes da estreia Sem dar spoiler para ninguém Espero que você tenha assistido Espero que você tenha gostado Da maratoxinha Heartstopper Chegou na minha vida Esse ano Eu li três volumes Esse ano O quarto estou no aguardo Para ler no mês que vem Boa Não quero ler em inglês Eu quero ler Tendo a experiência Que eu tive nos outros Até porque Ah mas não faz assim De ler em inglês Né É mas eu quero ter A experiência De pegar o livrinho De ler Os cardezinhos De ganhar os cardezinhos Que eu estou colecionando Tá lá no outro Tá no outro Desse aqui também Vem com pôster Vem com as carteirinhas Da escola Ah é muito fofinho É isso E é isso gente Comenta aí o que você achou De Heartstopper Lembrando que mês que vem Em maio Teremos maratoxinha De Stranger Things Boa 27 de maio Já bota na tua agenda Maratoxinha De Stranger Things E cobertura semanal Da série do Obi-Wan Cano Aqui no canal Já bota na tua agenda Sim Pessoa Pelo amor de Deus Já vem acompanhar Hoje o negócio Com a gente Pelo amor de Deus Desporro no povo Desporro no povo Mas eu espero que você tenha curtido Eu fiquei completamente apaixonada Eu também Estou super ansiosa Para a live Que a gente vai gastar Três horas fazendo Porque eu faço questão De trazer Imagens Essa live Tem que ter imagens Para a gente olhar A imagem e falar Ah Entendeu? Entendi É isso Obrigada Fiquei feliz que você amou Eu também fiquei feliz E quando a Mendes Ele é bem transparente Assim Quando ele gosta Do tipo Cara É um conteúdo legal E vamos lá No normal assim Ou quando ele fica do tipo Caraca Isso é muito diferente Não Isso é muito diferente Não Mas quando é ruim Eu falo Cara Ok Faço questão de Para reclamar Não Mas esse foi um tipo de conteúdo Que ele viu e falou Cara É muito rico É bom num nível especial É um tesouro da humanidade Não dá para não falar disso Não dá para não incentivar Que as pessoas leiam E vejam É muito bom Gente Muito, muito bom Netflix Já era para ter três temporadas Aqui Ela já entregou dois livros De graça para tu De graça nada Beijos Espero que você tenha amado A Mara Tostinha Tanto quanto eu Quanto quanto Panda Tanto quanto todo mundo E é isso Não quero parar de falar De hard stop Beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau